Música 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 4 3 6 6 7 7 1 2 2 1 1 1 2 3 2 Red 2 2 2 2 2 2 Desde quando eu comecei na Malroom, Runway é o meu lugar, né? Uma categoria de realidade, passarela, Runway. Depois que eu comecei a minha transição com os hormônios, parece que o meu corpo sente o chamado pra ser o Queen. E é isso, eu tô nesse processo de entender como que o meu corpo caminha nessa categoria, entendeu? A gente tem outras referências muito mais fortes do que eu, pessoas que construíram um legado de anos na categoria. Daqui no Rio de Janeiro a gente tem a Bacala Sabino, a gente tem a Milá, a gente tem a Daniela Raio, a Samy, a Joane, a Ciara, a Walandra, a Baby Lua, a Vênus Cabal. Enfim, a gente tem outras referências também. Maguele, obrigada. A gente tem outras referências também que carregam esse caminho muito mais forte do que eu, entendeu? Hoje eu joguei aqui a minha realidade, mas eu entendo que eu sou baby nesse caminho, entendeu? É só isso que eu queria pontuar. Que não é vir aqui, pegar um grand prize, diferente de performance, e ah, diferente de performance. Não, bitch, vai ter que comer muito arroz e feijão, inclusive eu, que já sou uma lenda, vou ter que comer muito arroz e feijão. Entendeu? E é sobre isso. É isso, educação baurou. Só pra pontuar, entendeu? Porque eu não quero que as pessoas tenham o que eu fiz aqui como uma referência única. Existem outras referências antes de mim, entendeu? O que eu fiz aqui é uma tentativa de encontrar o meu corpo nesse lugar, entendeu? Mas atrás de mim tem muita gente nessa fila, entendeu? Então, eu sou baby. E é isso, gente. Estamos chegando no final de mais uma bolinha. Uma bolinha na Zona West, Campo Grande. Queria agradecer em especial ao Noventas Pub por abrir a casa pra gente, pra comunidade, porque é toda a segunda gente que é gostosa. Muito obrigado. Queria agradecer aos meus amigos que estão por aí. Os meus amigos biólogos, os meus amigos da faculdade. Todos estão aí, ó. De novo ali, ó, pra gente. As dançarinas. As dançarinas, querida, muitas felicidades. Os meus amigos de Deus, parabéns, parabéns pra você. As dançarinas, querida, muitas felicidades. Os meus amigos de Deus, parabéns pra você. As dançarinas, querida, muitas felicidades. É isso. A presença da minha mãe, da minha vista aqui. Vem aqui, mãe. Vem aqui no meio, mãe, pra gente ter essa vista. Vem aqui, minha mãe, com a vida. Minha amiga Carol, lutadora de Muay Thai, melhoria de Prata Mundial. Minha casa, casa de Cosmos, que tá todo mundo aqui. Muito obrigado, pai Maria. Obrigado, Zuni. Obrigado, meu amigo maravilhoso. E aí, vocês vão curtir a noite, tá só começando. A novela está aberto. E aí, vocês vão curtir a noite, tá só começando. E aí, vocês vão curtir a noite, tá só começando. E aí, vocês vão curtir a noite, tá só começando. E aí, vocês vão curtir a noite. 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 E aí, vocês vão curtir a noite.